Com esse vídeo agora a gente começa a falar da parte de programação em memória compartilhada. Então a primeira coisa que a gente precisa é entrar um pouco em detalhes sobre as diferenças entre processos e threads e como que a gente vai utilizar as bibliotecas para poder programar utilizando esses recursos. O primeiro ponto então é exatamente a gente discutir as diferenças entre programação utilizando threads e processos quando a gente está trabalhando com memória compartilhada. Então primeiro os dois conceitos. Thread é uma sequência de operações que é executada dentro da máquina a partir de uma sequência de instruções geradas por um pedaço de código. A gente já viu essa figura antes, você tem o programa dividido em instruções, essa sequência de instruções é executada por um processador e vai ser o que a gente vai considerar uma thread. Por outro lado o processo ele não é só uma execução, ele é principalmente a combinação de um espaço de memória protegido que define aquela área de trabalho de um processo junto com uma thread pelo menos que vai executar dentro dessa área. Então uma representação para processos é essa que a gente vê nessa figura. Como ela não tem na hora que eu crio uma thread que criar um novo espaço de memória, criar threads é mais barato, é mais fácil do que criar processo. Por outro lado, um grande fator negativo é que uma thread que fale, você tem um bug na execução de uma thread, ela pode corromper o estado de todas as outras threads que estiverem dentro do mesmo processo, uma vez que a memória é a mesma para todas elas. Então se uma thread falha e começa a escrever na memória de forma errada, ela vai afetar todas as threads que estão em execução. Originalmente, até alguns anos atrás, a ideia era que quando você tinha no sistema operacional um processo, àquele processo estava sempre associada uma sequência de execução, uma que a gente chama agora de thread. Então ao criar um processo, o sistema operacional via uma sequência de execução só. Na hora que aquela sequência de execução, por exemplo, pedia para abrir um arquivo, fazer uma operação de entrada e saída que ia demorar, o sistema operacional suspendia o processo, porque só tinha aquela sequência de execução reconhecida pelo kernel. A abstração de thread é uma abstração que muitas vezes é interessante para dividir o código e organizar as tarefas que estão sendo executadas. Há muito tempo já existe a noção de bibliotecas de threads. Então a biblioteca de usuário de threads era uma biblioteca linkada com o seu programa que permitia, dentro do espaço do programa, criar vários fluxos de execução independentes. Esses fluxos todos se ligavam a uma thread do núcleo. Isso a gente dava o nome de uma implementação de threads do modelo N para 1. A troca de contextos de threads é leve. E nesse caso, é muito leve porque ela só acontece dentro do espaço do processo do usuário. Então não tem que fazer uma mudança de contexto para dentro do kernel para trocar de uma thread para outra dentro do mesmo processo. Um outro elemento importante é que, já que o sistema operacional só enxerga um fluxo de execução por processo, para o núcleo não tem visão de que existem várias threads executando. Se a thread que tiver em execução dentro da biblioteca de threads fizer uma chamada do sistema operacional que causar o bloqueio daquela thread, por exemplo, esperar por dados do teclado, aquela thread vai ser suspensa e com ela o processo inteiro. Porque do ponto de vista do sistema operacional, aquele processo pediu para fazer uma operação bloqueante e não vai poder fazer mais nada enquanto aquela operação não terminar. Esse é um problema da implementação de threads de usuário. Por outro lado, quando a gente está usando uma biblioteca dessas para a programação de alto desempenho, onde o que a gente tem são várias threads fazendo muita computação dentro da área do processo sem chamar o sistema operacional, esse tipo de thread é muito eficiente. Hoje em dia, os sistemas operacionais já enxergam a noção de thread e não só a noção de processo. Então, um processo pode agora criar várias sequências de execução e registrar todas elas dentro do sistema operacional. Isso a gente chama de modelo de thread um para um. Cada thread que existe dentro do ambiente do processo corresponde a uma thread dentro do núcleo. Nesse caso, troca de contexto entre threads, mesmo que sejam do mesmo processo, é um pouco mais cara do que a thread de usuário. Porque agora a troca de contexto acontece dentro do sistema operacional. Então, eu tenho que ter uma chamada de sistema operacional, uma passagem do espaço do usuário para o espaço do kernel para trocar de thread. Mas eu tenho ganho de que se uma thread bloqueia, as outras não vão ser bloqueadas. Elas podem continuar executando normalmente. Ainda nesse caso, eu posso instalar dentro do meu programa uma biblioteca de thread de usuário. Então, isso leva ao modelo que a gente chama de modelo de thread N para M. Então, vamos olhar um pouquinho mais de detalhe em como que a gente programa usando threads. A gente vai falar primeiro da programação usando a biblioteca P-Threads, que é a POSIX-Threads. Ela foi desenvolvida para C. Ela pode ser usada, então, em C e C++ diretamente. E existem bibliotecas que têm uma semântica muito semelhante a ela para outras linguagens também. Por exemplo, o Fortran. Primeira coisa, a gente tem que incluir o arquivo de cabeçalho P-Threads.h e a programação com P-Threads é orientada à tarefa. Então, o que eu tenho que fazer primeiro, eu vou definir uma thread de execução e eu tenho que definir qual é a tarefa que aquela thread vai executar. Essa tarefa vai ser uma função. E no caso de P-Threads, ela tem que ser definida como uma função que recebe um parâmetro, um apontador para void, e que retorna também um apontador para void, já que ela pode devolver um valor de retorno para quem criou a thread. Então, uma vez que eu defini essa StartRoutine que vai executar uma tarefa, agora eu posso criar a thread. A criação de thread é por essa função P-ThreadCreate. Eu passo, então, primeiro, um apontador para uma variável do tipo P-ThreadT, que é onde eu vou guardar a representação da thread. É por onde, dentro do meu programa, eu vou me referir ao elemento thread em execução. Eu posso atribuir atributos especiais para aquela thread para configurar como ela vai executar. Normalmente, a gente não vai se preocupar com isso nesse curso. E, em seguida, eu indico qual é a tarefa que eu vou executar. Então, é o identificador, o nome da StartRoutine, que eu defini logo antes. E, como a StartRoutine pode receber um parâmetro, o último argumento que eu vou passar é exatamente um apontador para void, que seria o parâmetro que eu estarei entregando para a StartRoutine. Quando eu crio a tarefa em P-Threads, ela é automaticamente disparada. Então, ao final do P-ThreadCreate, você pode considerar que a sua thread já está pronta, criada e pronta para executar. Em qualquer momento, você não consegue mais prever quando vai ser o primeiro momento em que StartRoutine vai ser executado como uma thread separada. Quando você quiser esperar pela thread, quer dizer, eu disparei uma thread e agora eu não tenho mais nada para fazer, eu não sei esperar aquela thread terminar, então a gente usa a função P-ThreadJoin. O primeiro parâmetro de P-ThreadJoin é o identificador de thread. Se a gente voltar e verificar no código da P-ThreadCreate, o primeiro parâmetro era um apontador que me devolvia, que preenchia em uma variável P-ThreadT a descrição de uma thread que foi criada. Então, agora, quando eu quero esperar por aquela thread, eu tenho que pegar essa variável que foi guardada nesse espaço P-ThreadT e identificar que eu quero esperar pela thread X. Quando essa thread terminar, ela pode me devolver o valor de retorno daquela função. Então, esse valor de retorno vai ser devolvido. Se a gente verificar lá, o StartRoutine era uma função que retornava apontador para void. Então, agora, eu tenho um apontador para apontador para void como o valor do parâmetro que eu vou passar para poder receber aquele parâmetro de retorno. Dentro de uma thread, se eu precisar identificar aquela thread, eu posso usar a chamada P-ThreadSelf. Nota que o valor de retorno de P-ThreadSelf é um descritor de thread do mesmo jeito que o valor que foi retornado pela P-ThreadClient. Então, se eu tiver uma estrutura de dados onde eu guardo descritores de threads, se eu quiser colocar informações associadas ao descritor de thread, essa P-ThreadSelf pode ser útil para que a thread se identifique dentro desse dicionário de threads quando eu quiser fazer alguma coisa específica relacionada a ela. Uma thread termina quando a função que deu origem a ela retorna ou quando ela chama explicitamente a operação P-ThreadExit. Então, ao chamar P-ThreadExit, a execução daquela função termina naquele ponto e aí eu tenho que indicar explicitamente qual que é o valor de retorno que eu estou devolvendo naquele momento. A principal referência para a gente sobre P-Threads é um conjunto de tutoriais do laboratório Lawrence Livermore nos Estados Unidos que vai estar disponível no material do curso, no Moodle e que eu recomendo para quem quiser se aprofundar nessa parte de programação com P-Threads. Além de P-Threads, vamos ver um pouco de como é a sua implementação de threads em Python. Durante o curso, a gente vai poder usar em certos momentos o C, em outros momentos o Python no desenvolvimento dos nossos programas. Então, vamos ver também a implementação de threads em Python. Existe mais de uma biblioteca que implementa threads em Python. Existem algumas que são mais baixo nível, algumas com maior nível de abstração. A que é mais recomendado que vai dar para a gente um nível de abstração que é muito semelhante ao nível de P-Threads é essa biblioteca threading. Então, quando a gente for usar, tem que importar a biblioteca. A gente tem que definir qual é a tarefa que eu quero executar numa thread. Então, a primeira coisa seria definir uma função que pode receber parâmetros. lembrando que em Python, se eu tiver uma variável global, já que eu estou usando várias threads, é bastante provável que essas threads usem uma variável global para se comunicar. Então, eu tenho que identificar essa variável global antes de poder executar. Eu crio uma thread pela criação de um objeto, thread, onde eu vou passar com parâmetro a função inicial que define o código da tarefa e um conjunto de parâmetros que aquela função está esperando. Ao contrário de P-Threads, quando eu crio a thread, ela não começa a executar imediatamente. Ela só vai começar a executar quando eu chamar o método start daquele objeto que representa a thread. Então, é importante lembrar que em Python as threads não são iniciadas imediatamente quando elas são criadas. Também posso identificar a thread de dentro dela, esse método current thread, exatamente como em P-Threads, quando eu quero esperar pelo fim de uma thread, eu uso o P-Thread Join. Uma característica importante da biblioteca de threading é que ela não tem uma função exit. Na verdade, ela tem na implementação de Python 2, mas as implementações, se eu não me engano, a partir de Python 2.6 não tem mais a função thread exit. Então, a thread termina quando o código da função que define a tarefa terminar. Vamos dar uma olhada agora no código em execução. Eu tenho aqui um programinha, o tradicional, o hello world, escrito em C e escrito em Python. Então, está lá o hello.c e hello32.python. Então, vamos primeiro ver o hello32.c que está em P-Threads. Então, esse arquivo, esse programa é um programa daquele site lá do tutorial do Lawrence Livermore. Eu peguei e adaptei pouca coisa nele. Então, nesse caso, a gente precisa incluir várias bibliotecas aqui. E a tarefa que eu vou executar, cada thread vai executar essa função hello. o programa principal define aqui o vetor onde eu vou guardar o descritor de todas as threads que eu mencionei. E aí, eu disparo as minhas oito threads usando P-Thread create. Eu vou guardar o descritor das threads nesse vetor threads que eu defini. Não vou passar atributos. A função que eu quero executar na thread é a função hello. E vou passar o valor do inteiro t, do long na verdade t, como parâmetro para essa função. Nesse caso aqui, a função principal ela não vai esperar pelas threads quando as oito threads terminarem, quando as oito threads tiverem feito P-Thread e Exit, aí sim o programa vai terminar. Vamos compilar e executar esse programa. No Linux, para compilar um programa com P-Threads, a gente tem que usar esse flag menos P-Thread, eu vou gerar o meu programa aqui com o mesmo nome do arquivo original e ele usa lá as funções matemáticas, então eu tenho que lembrar que no final da linha de comando eu tenho que colocar o n-lm. Compilei e agora antes de executar deixa eu abrir aqui esse mostrador esse é um mostrador do Mac OS que mostra os processadores a carga dos processadores da máquina então essa máquina que eu estou usando é um quad-core com hyper-threading então ele mostra oito barrinhas que são potencialmente o equivalente a oito cores que ele pode usar essa carga que está aparecendo aí por enquanto é devido exatamente ao processo que eu estou ganhando esse vídeo então agora eu vou disparar o programa e a gente vai verificar que logo todos os processadores vão ficar 100% carregados então agora os oito processadores mesmo sendo quatro cores e mais quatro de hyper-threading eles estão 100% utilizados a maior parte do tempo porque eu criei oito threads elas são CPU intensivo estão lá calculando sem tangente loucamente então eu consigo manter uma utilização alta da CPU nesse caso agora o programa terminou a carga das CPUs volta eu esqueci de colocar aqui para executar com a função de tempo então vamos executar de novo ela não vai demorar muito tempo então terminou gastou aqui um pouco mais de 30 segundos para executar 300 milhões de iterações é bom lembrar isso aqui esse programinha executou da casa de quase 10 milhões de iterações por segundo enquanto ele estava executando agora vamos ver o código em Python uma das grandes qualidades do Python é que é muito mais simples de representar a maior parte dos programas do que em C então notem que o código é muito mais limpo e por isso eu vou usar muito mais Python durante o curso do que C e nos trabalhos inclusive a gente pode usar qualquer um dos dois então o código é equivalente em termos em termos semânticos então eu vou executar só que ao invés de executar 300 milhões de iterações eu vou executar só 3 milhões de iterações com 8 threads estou definindo aqui o meu worker que é aquela função que vai fazer um sleep e depois vai chamar seno e tangente um certo número de vezes no caso aqui vai ser 3 milhões de vezes na hora que ela terminar ela vai escrever o hello world e aqui o programa principal tem lá a minha lista de threads eu vou criar o objeto thread vou colocar esse objeto na minha lista e vou disparar a thread imediatamente então nesse caso aqui é equivalente ao pthreadcreate eu crio o objeto e disparo logo em seguida aí o programa principal escreve uma mensagem e nesse caso ele vai esperar pelos pelas threads para poder terminar então agora se a gente executar então eu vou também executar medindo o tempo estou executando vejam agora o mostrador de carga das minhas CPUs ele não chegou a 100% de carga em nenhum das barrinhas de processador ele só executou 364 mil iterações por segundo implementação de pthreads em C é muito mais eficiente do que a implementação de threads em Python se a gente verificar o porquê a gente tem que lembrar que Python é interpretado então você já pensa assim bom, Python é interpretado então é mais lento é e no caso de implementação de multithreads tem um problema maior o interpretador é o mesmo para todas as threads você está executando todas as threads dentro de um programa Python que está sendo interpretado tem um interpretador só para aquele programa que foi disparado então o interpretador só trata uma thread por vez e tempo todo que eu estiver dentro do interpretador eu não posso ter código executando em paralelo porque o interpretador está ocupado então quanto que thread é útil em Python ela é útil para representar tarefas que tem conflito de entrada e saída porque aí se você tem várias threads que algumas delas bloqueiam por conta de uma operação de entrada e saída ler da rede ler do teclado ler do disco enviar alguma coisa para o disco aí essa thread vai ser suspensa e o interpretador pode continuar processando as outras Python não é o ambiente para fazer programação de alto desempenho com threads é muito importante lembrar disso existe um pacote especial para esse tipo de coisa que é o pacote multiprocessing que aí o que ele vai fazer ele vai disparar vários processos cada processo executando um interpretador separado e aí eu vou ser capaz de usar um processo para cada cor da minha máquina por exemplo só que aí os detalhes de programação são mais complicados e a gente não vai entrar neles por enquanto nesse vídeo a gente viu os detalhes de diferenciação de processos e threads e as primitivas básicas para poder programar usando threads seja em C com pthreads ou em Python usando a biblioteca threading agora a gente vai começar a construir em cima disso para verificar programas úteis já que esse programa hello world ele não fez nada de muito interessante na nossa execução isso fica para os próximos vídeos e um Obrigado.